Música É, tô aqui eu, abraçado com a minha... Meu que é gerente, eu já entrou, minha paixãozinha, minha nova paixãozinha, olha que delícia. E por um motivo eu tô vindo aqui pra falar pra vocês, que a galera tá me pedindo demais, eu tenho divulgado assim algumas fotos, né cara, tomando uma ali, tirando aqui, tal, tal, tal. E a galera tem perguntado como que eu fiz, como que é, como não sei o que. Então o objetivo desse vídeo aqui é mostrar pra vocês como faziam, que é gerente ou retro dessa categoria aqui, ó. E eu vou dizer pra vocês, cara, com torneiras maravilhosas. Essas torneiras da Tcheli, cara. Fornecidas pela Nerano, aqui no Brasil, com exclusividade. Eu tenho duas Globos, que é aquele modelo belga. E essa exclusividade aqui, que é a japonesa, que é uma torneira que foi desenvolvida por uma cervejaria do Japão, por isso o nome. E que a Tcheli conseguiu depois, a Tcheli que desenvolveu esse modelo, a pedido dessa cervejaria, e a Tcheli conseguiu a autorização deles para comercializar elas no mundo. E aí ela é feita com exclusividade pela Tcheli. Vocês vão ver aqui, ó. Ela tem duas saídas. Esse aqui, que é o bico da espuma, e esse que é o bico da cerveja. É muito legal. Então, vocês fiquem agora com a apresentação de como construir o seu queijerito retro. Detalhes construtivos. Valeu? Braço! Bom, então vamos falar um pouquinho da geladeira aqui, do equipamento, né, em si. Essa aqui, ó, vamos fazer o retrofite, como eu já te falei, já falei pra vocês. Mas essa aqui é a bichinha, ó, uma Frigider, essa marca era feita pela GM. Incrível, né? Era feita pela GM. Modelo, se eu não me engano, isso aqui, cara, é 1952. É, que era feita em Ohio. Onde é que estão? Ohio. Ohio que o parto. Tá aqui o esquema elétrico. Tá aqui um adesivo de advertência. Essa aqui já é uma gambiarra que eu fiz. E aqui é onde estava o motor. Eu não vou virar ela de cabeça pra baixo, porque... Eu quero ligar daqui a pouco. Então, eu só vou mostrar por aqui o que eu fiz. Como o motor estava danificado, eu contratei um cara, ele veio, colocou essa base aqui, essa base nova pro motor, colocou esse motor aí, esqueci o nome do motorzinho. E aqui embaixo também, eu coloquei a fonte, a fonte de 12 volts, aquela estabilizada, pequenininha assim, que vem por aí, que aciona o cooler, que eu vou mostrar pra vocês, e também o LED, a fita de LED que eu coloquei pra iluminar lá dentro. A parte elétrica, então, o que que eu fiz, cara? Eu isolei tudo. Os fios eram muito antigos, e eles estavam todos quebradiços, né? Então, eu resolvi não utilizar a parte elétrica. Eu isolei todos os fios, arranquei todos os fios que eu consegui arrancar, deixei uma parte aqui, que tem a lâmpada lá dentro, vou mostrar pra vocês. E passei outra fiação. Eu vou mostrar depois a ligação. Vamos continuar falando aqui do equipamento. Esse, tá gostando pra caralho, velho. Esse modelo que tem essa alça lateral, essa alça de abrir assim, tem uma que abre assim, tem vários modelos. Aqui já é o interior adaptado. Vamos tirar as medidas aqui, pra vocês terem ideia. Qual que é o inconveniente desse negócio, né, cara? É o equipamento original, exceto o motor. Então, a refrigeração é feita só pelo freezer. Só pelo freezer dela. E não é fosfri. Então, de vez em quando, isso aqui fica tudo congelado e tal. Então, você tem que descongelar de vez em quando aí. Eu vou falar sobre a instalação depois. Essa barrinha aqui não serve pra nada, é só servir pra gaveta. Eu tô avaliando a conveniência ou não de retirar. Hoje ela não me atrapalha. Então, eu tô avaliando a conveniência de retirar ou não, tá? Vou fazer aqui as medidas. Espera aí. Vamos lá. A largura interna dela. A largura útil. É mais ou menos. Tá? Aqui fica mais fácil. Tô bem. Tô bem reitudo hoje. Ó, 62 centímetros. 62 centímetros. De uma face ou outra. Até o teto. 1.12 centímetros. Até aqui. Não, tem mais um pouquinho. Deixa eu pegar lá de baixo. Porque ela é... Ela tem um vejãozinho lá. Então, dá pra aproveitar alguns centímetros. É. 1.13. 1.13. E até a base do freezer. 79 centímetros. Ok? Então, 62. 1.13. Até aqui em cima. Mas você vai usar só até aqui. 79. E de profundidade. Isso é muito importante. 39 centímetros também. Então, 39 centímetros de fundo. 62 na lateral. E 79 útil aqui. De altura até embaixo do freezer. Então, anota as medidas aí. Não fica me perguntando lá nos comentários. Viu, seus preguiçosos. Vai lá e assiste. É. Essa largura aqui. Que é muito importante pra gente. E essa profundidade. É. Limita aí o acesso ao tipo de barril que a gente consegue colocar aí. É. Não dá pra colocar aqueles barris convencionais. Os barris de 30. O barril de 50. Aquele grande. Ela não cabe no diâmetro aí. Eu ganhei um de 30. Tive que vender. E trocar por um slim. Então, cabem tranquilamente. Dois barris slim desse. Eu tenho um de 30. Possivelmente. É. Cabe o de 50 também. Ou dois postmix. Ou um desse e um postmix. Além. Que é o meu objetivo aqui. De um kegzinho daqueles pequenininho. De 5 litros, 10 litros. Também cabe aí. Mas vai ter que ajeitar em cima do outro. Então, você pode colocar aqui. É o que eu vou tentar fazer aqui. Dois barris. Um postmix. Ou um, no meu caso. Um postmix de 19. E um barril de 30. E um postmix. Ou um ikegzinho. Um kegzinho daqueles pequenos. De 5 litros. Em cima dos outros dois ali. De forma que eu possa ter 3 torneiras. Na chopeira. Certo? É. O funcionamento da máquina é isso. É bem simplesinho. Vamos falar de novo. Então agora da instalação. Como eu fiz. E por que eu fiz. Então eu isolei toda a fiação. É bem simples. A fiação vem por baixo da geladeira. Ela sai aqui por baixo. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui é encaixado. Esse negócio é encaixado. Essa frente é encaixada. Então a fiação. Ela vem por aqui. Ela sai lá do motor. E entra por aqui. Isso aqui é a própria instalação da geladeira. Ela entra aqui. E sobe. Essas partes plásticas aqui. É um negócio plástico aqui. Elas saem. Isso aqui é tudo removível. Você tira essa presilha aqui. Tira essa presilha aqui. E você tira essas partes plásticas. Tem que tomar cuidado que. Quebra. Né? É uma bosta porque é antigo. Fica ressecado e quebra fácil. Então o que eu fiz, cara? Na parte da elétrica. Eu isolei. Retornando ao assunto. Eu isolei. Desliguei todos os fios dela. Inclusive esse fio do controlador aqui do termostato dela. Eu desliguei tudo. Eu peguei a instalação toda. E fiz através de um TIC. Esses controladores de temperatura que a gente usa para controlar a fermentação. O sensor do TIC. Eu isolei o sensor da geladeira. Não estou usando, tá? O sensor do TIC eu coloquei aqui no piso. Com a fitinha de dupla face. Segurando ele ali. Então, ele está aqui. Desde já tem... Bom, já está com seis meses. Eu acho ou mais essa geladeira aqui. E com essas duas fitinhas dupla face. E coloquei o TIC, o sensor do TIC ali embaixo. Que é onde fica mais gelado. E é ele que controla a parte de refrigeração. Deixa eu vir para esse lado. Aqui está. Para mostrar para eles, para vocês onde eu coloquei o TIC. Essa tampa lateral aqui, da geladeira, ela solta. Tem uns parafusos aqui, ó. Parafusos em comum. Solta. Eu fiz um recorte aqui, como esse. Eu acabei fazendo os dois, porque... Caguei, né? Comi baixo isso aqui. Eu fiz um recorte aqui. Coloquei o TIC aqui. Então, é ele que eu dimensiono para ligar e controlar a temperatura. Eu coloco aqui em geral. Geralmente, eu coloco quando vai ter festa aqui em casa, uma coisa assim. Eu coloco um e meio. Com valor positivo. Um grau ou um grau e meio. E deixa ali. Depois que acaba a festa, porque assim, eu não tomo toda hora, né, velho? Então, geladeira, quanto mais fica ligado, mais você gasta energia. Eu coloco entre três e quatro graus ali. No normal. Para ela ligar e desligar menos. Né, economiza um pouco de energia. E sempre vai estar gelado. Porque, cara, funciona. É... Daí, qual que é a jogada? Bom, eu falei para vocês. O gelo vem só daqui. A refrigeração vem só desse freezer. Então, o que eu fiz, cara? Eu peguei um coolerzinho de computador. Coloquei aqui, ó. Nessa grade. Com uns tarapzinhos, né? Prendi ele aqui. Ele está ligado na fonte. Que também alimenta essa fita de LED. Daqui a pouco eu vou ligar o geladeiro. Para vocês terem uma ideia de como é que funciona. É uma fita de LED RGB. É porque eu não tinha outro controlador de LED. Eu tinha fita, mas eu não tinha o controlador. Então, eu tinha isso daí largado ali numa instalação. Eu tirei o controlador do RGB. Deixei aqui o sensorzinho para fora. Então, com o controle remoto, você pode mudar a cor aqui interna. Na hora que abre. Essa ligação está conectada aqui. Eu peguei o fio que ia para a lâmpada lá. Que eu não usei, né? Eu também não tirei, deixei ali. Só peguei o fio que controla a abertura da porta. A luz de acendimento da porta. E liguei ele no controlador da fita de LED. Então, na hora que eu abro a porta, ele acende a fita de LED. O cooler, ele está ligado na fonte, que está lá embaixo da geladeira. Lá naquela base do motor onde eu mostrei para vocês. E fica ligado direto. Assim que eu ponho na tomada, o cooler liga. Então, há um constante movimento de ar aqui dentro da geladeira. Isso faz com que a temperatura seja homogênea aqui dentro. Não fique só numa região aqui. O cooler fica fazendo circular esse ar aqui o tempo todo. A geladeira está na tomada, o cooler está ligado. Então, isso garante para mim uma homogeneidade aqui na refrigeração da geladeira. Outra coisa que eu fiz, que vocês vão precisar fazer também, é a parte de... Onde você coloca o cilindro de C-A2 para empurrar o chope. O que eu fiz, cara? Deixa eu tirar aqui. Não, vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar aqui. Isso aqui, ó. É um cilindrinho. Comprei isso numa compra coletiva da China um tempo atrás. Que é para aqueles kegzinhos. Para você levar. É um cilindro de ar soft. É uma daquelas bolinhas lá que dá tiro. Aquela porcaria lá. Paintball. E tem essa válvula aqui, desse manômero, do cacete aqui, para você regular o CO2. Está até vazio. Eu peguei, coloquei um velcro aqui, grandão, preso lá na própria geladeira e apoio aqui. E eu adaptei todas as minhas ligações, todas as minhas conexões para essas mangueirinhas aqui, cara. Essas mangueirinhas hidráulicas. Elas são pequenininhas, bem flexíveis. E, para o que a gente quer, que é empurrar ou está só a cerveja, ela é ótima. Ocupa pouquíssimo espaço. Funciona muito bem. É essa mangueirinha aqui, ó. Essa mangueirinha aqui, ó. É muito bacana, porque ela é muito flexível e pequenininha. E a gente só precisa que empurre o CO2, cara. Não precisa mais nada. E daí o que eu fiz? Eu peguei aquela instalação ali. Eu peguei a mangueirinha. Eu desço ela por aqui. Ela vai lá para o baixo da geladeira. Ela passa ali por baixo da geladeira, junto com a fiação. E sai aqui, ó. Sai junto com a fiação aqui, ó. Está vendo? Aí ela sobe aqui, ó. Ela sobe aqui por dentro. Ela vem aqui por dentro. Vocês não estão vendo meu dedo, mas ela vem aqui. Eu fiz um quebradinho aqui. E sai aqui. Onde eu vou ligar o nosso manifold homemade. Nosso manifold, cara. Que eu vou explicar para vocês. Está aqui toda a traia. Eu vou ter que ampliar ele agora. Você vai comprar um manifold? Uma fortuna, né, velho? Então eu fiz esse manifoldzinho aqui, ó. Bem simplesinho. É. Vou colocar aqui numa luz melhor. Eu não consigo dar foco nesse inferno, velho. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo dar foco assim. Ó. Coloquei os conectores aqui. Válvula. Duas válvulas. Uma curva. Um nipo. Um T. Esse aqui é o que recebe o gás que vem do cilindro. Eu vou colocar um outro T aqui. Outra válvula. Que agora eu vou ter três barris. Então nós vamos ter três válvulas. Certo? Que são essas daqui que eu vou montar. Então são essas peças aqui que você vai precisar. Mais essas peças aqui. Isso aqui é tudo... Tudo baratinho, cara. 14. Quanto mais caro que é essas válvulas aqui e tal. Que é meio carinho. O resto é tranquilo. O que mais, cara? Bom. Nós vamos colocar, obviamente, as belíssimas torneiras da Tcheli. Que eu recebi gentilmente lá da Nerano. Nosso parceiro aí do canal. E essa daqui vai ser o destaque. Vai ser o destaque de hoje. Que é a modelo japonesa. Olha que bacana. Essa aqui você só encontra na Nerano, cara. Feita pela Tcheli. Entendeu? Então. Nós vamos colocar aqui. Eu estou usando os engates rápidos. Para líquido. E aquele ali. Essa aqui. Eu deixei esse engate normal. Que eu não gosto muito. Porque esse para vazar é uma merda. Mas, cara. Fica na reta do freezer. Então se eu deixasse a mangueira fazer assim. A mangueira ia entrar meio que aqui para descer. O risco de congelar é altíssimo. É altíssimo. Eu tenho aquele outro pequenininho lá. Que vocês já conhecem. Aqui ele congela. Você imagina esse aqui. Que fica na cara do Gol. E é... Não tem nem frost free. Nem descongelamento automático. Vocês imaginam que o Nick Meryl vai ser. Bom. Então. O processo de construção agora. Que nós vamos fazer. É primeiro. Eu vou montar o manifold. Que é rapidinho. Depois, cara. Qual que é a minha intenção. Ah. Essa geladeira também. Ela. Quando eu comprei. Ela veio com essa bandeja. Né. Então. Eu preciso dar uma pensada. Que a bandeja ficou um pouco curta. Para as torneiras que eu uso. Vou ver o que eu vou fazer. Ele colocou um dreno. O cara colocou um dreno aqui. Ó. Mas eu não gostei desse negócio de dreno aqui. Eu fechei. Eu tampei o dreno lá. E fiz um furinho na bandeja. E coloquei uma borrachinha lá. Para drenar por fora. Eu não quero ficar essas tranqueiras lá. É. O grande. Grande desafio. De hoje. Será. Furar aqui. Que a minha ideia é colocar essa torneira. Mais ou menos aqui. Colocar a japonesa um pouquinho mais baixo. Aqui assim. Por questão de estética mesmo. Não quero colocar aqui. Sei lá. Vou ver. Mas eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais baixo. Aqui. Essa é a minha ideia. E daí meus amigos. Essa encrenca aqui. Cara. É chapa. É chapa. Grossa. Então isso aqui vai ter que furar. E o pior cara. Eu tenho que tirar. Essa tampa. Para poder. Acessar lá. Colocar a torneira. Que eu comprei o chanque. Que a gente fala. Esse extensor aqui. É. Outra coisa. Comprei. E pedi um o-ring. Cara. Tá vendo o o-ring lá dentro? Deixa eu ver se eu tiro aqui. Peguei um o-ring. Uma roelinha de vedação. Porque. Velho. Não pode furar. Não pode vazar. Se vazar. Vai vazar dentro da minha porta. Aí fodeu. Só vou descobrir quando der merda. Então. Eu tenho que furar lá. Vou ter que furar aqui. Na mesma altura. Passar esse. Esse chanque lá. Prender a torneira. E trazer pra fora. Então vai ser um desafio. Meio. Meio pancado. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Tá bom. Eu vou montar aqui então. O manifold. Pra depois proceder a furação. Da nossa. Geladeira. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu estou num dilema aqui, porque eu preciso furar essa porta e a outra. E nesse meio do caminho aí tem uma manta lá atrás e eu vou ter que furar isso aqui sem desmontar a porta agora, porque senão eu vou perder a referência. Então eu fiz aqui uma medida, eu vou colocar a torneira um pouquinho abaixo da linha das outras duas, uma questão estética, porque eu sou chato, vou deixar ela assim. Então eu vou primeiro fazer um guia, já está marcado. Olha como essas máquinas são foda. Vou tentar não fugir do fio. E aí, broquinha minha boca, hein? Black and Decker. O bichinho está suando para furar. E caralho, não furou. Vamos lá. Pronto. Pronto. Furo guia passado. Agora eu preciso ver como é que eu vou levar essa posição lá para trás. Tenho uma ideia aqui. Vamos ver. Essa é a hora que eu vou tirar esse montão de parafusos aqui, ó. Dá bem que a minha maquininha aqui está funcionando. Tem um montão de parafusos aqui, cara. Você tem que tirar todos, porque ele segura a porta. E é aqui que a gente vai ter acesso à torneira. Então eu não vou tirar todos aqui de cima. Quando eu soltar esse aqui, não caiu, né? Vou soltar todos esses daqui primeiro. Depois eu vou soltar da lateral. Mais para frente eu vou trocar essa borracha também. Borracha também ressecada. Então vamos continuar o trabalho. Bom, já tirei todos os parafusos. Vamos tirar esse aqui que segura a bandeja. E agora está segurando só pela torneira. Vou ver se eu consigo tirar esse aqui sem quebrar. Esses plásticos, porque esse troço é muito frágico. Ah, tem um parafusinho aqui ainda. Mas não está prendendo. Na verdade tem dois. Dois parafusinhos aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Ok. 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 E aí lá olha o interior dela, a isolada dos dois lados e deixá-lo deitado aqui no chão para eu poder tirar essa olha que beleza, credo isso aqui é uma maçaroca do caralho olha lá o chão aqui ali entendeu o buracão já está feito aqui também vou tirar essas torneiras agora o problema desse desse sistema meu aqui, essa porta é o seguinte vou mostrar nessa torneirinha aqui você coloca ela lá por fora coloca ela por fora aí você tem que prender na geladeira então a parede da geladeira vai estar aqui você põe ela por fora puta que bosta hein mano não dá foco você põe ela por fora aí tem que pegar a porquinha prender a torneira na porta da geladeira vamos dizer que você ficou preso ali assim um pouquinho mais pra trás peraí vou afundar mais aqui que eu vou te mostrar qual que é o problema que nós temos fora o foco né além do foco qual o problema que nós temos então suponhamos que você chegou lá no limite da porta pronto travou ali na porta né aí você tem que colocar o shank que é o prolongador aqui eu estou colocando esse o-ring aqui dentro esses o-rings aí de vedação porque ele vai ficar embutido lá eu não vou conseguir ver lá depois então a hora que eu fechar aqui eu prendi a torneira lá na porta e eu fechar esse trem aqui encostou eu nunca mais vou abrir essa geladeira eu espero nunca mais ter que abrir essa geladeira arrancar essa porta toda e tal então isso aqui meu irmão não pode vazar essa emenda aqui não pode vazar então eu coloquei um o-ring aqui na canela e aí trava e depois a hora que eu colocar a outra parte da porta eu vou travar aqui de forma que esse negócio aqui não vaze mais não vaze mais ou não vaze nunca então esse é o único conveniente que eu vejo de colocar esses pescoços aqui esses prolongadores porque eu tenho que garantir que isso aqui não vai vazar essa emenda aqui não pode vazar porque essa porta vai ficar fechada e eu nunca mais vou ver aqui dentro então não descuide geralmente não vem com esse o-ring essas canelas aqui esses prolongadores coloca um o-ring aqui de silicone esse atóxico entre a canela e a torneira para você não ter sufoco depois então eu já coloquei um aqui fiz exatamente esse procedimento está lá dentro a outra torneira já está instalada ali e essa daqui está aguardando eu fazer o furo ainda então minha mulher foi comprar uma outra broca porque a minha broca pifou minha broca já é Elvis daqui a pouco eu volto bom com a ajudinha dessa broca que minha mulher foi lá comprar fiz o furo aqui tinha marcado certo esses dois já existiam fiz o furo aqui dei um trato no furo aí com essa mini-retífica dar uma limpadinha agora eu vou colocar a porta no lugar pronto estão aqui os três esse chanque eu comprei maior não sei por que porque eu não sabia a medida acabou ficando maior estão aqui as três não vou mostrar a frente ainda vamos colocar essa encrenca agora aqui no lugar e apertar os parafusos essa é a parte mais chata que existe vou ficar prendendo esses parafusos cara essa é definitivamente a parte mais chata do processo o senhor ou dois tudo bem mas aí volta tudo quase acabando já estão colocadas as torneirinhas os dois engate rápido e aquele outro ali agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos pegar o manifold vou conectá-lo aqui o gás que vem lá de fora caiu a porra da câmera consegui pegar como um ninja peraí deixa eu colocar no suporte aqui de volta posicionado aqui vou deixar ele nesse cantinho vou prender ele ali com esse tie-up aí eu conecto a entrada de gás ali peraí que eu já mostro pra vocês conectado conectado aqui no gás ela entra aqui e vai lá pro fundo certo agora eu preciso mostrar pra vocês como é que a gente fez essa gambiarra aqui pra colocar pra sair o gás né falta mais uma falta uma peça aqui nessa história ó eu peguei um um conectorzinho como que fechou isso aqui vei ah essa porra aqui ó essa pecinha aqui você encontra no mesmo lugar das outras das outras lá de pneumático é um componente ô caco tá atrapalhado aqui um componente desse daí do pneumático só que as roscas não batem velho com as roscas para o TSP então eu peguei um espigão um espigãozinho meti uma um monte de daquela fitinha de aquela fitinha branca aí ele veda certinho aqui tá aí eu liguei o espigão com uma mangueirinha no no conector no caso aqui o meu bauloque é o meu é aquele de rosca cara mas se for com a ponta de espigão também funciona aqui eu usei uma outra mangueira isso aqui não é muito boa não isso aqui é melhor mas eu vou usar isso que já tá montado aí é só conectar isso aqui aqui e você vai ter aí pronto a linha de gás olha que simplesinho não é mesmo vamos colocar os três agora para finalizar pronto tá tudo instalado ó se engate rápido eu identifiquei esse aqui com o vermelhinho que é pra ficar mais fácil depois de eu identificar lá dentro esse outro aqui também e essa aqui que vai ficar pertinho do freezer vai ficar pra baixo aí eu dou um nozinho aqui deixo elas enroladinhas aqui pra ir aumentando o atrito o manifold tá lá as válvulas estão fechadas a entradinha do manifold ali então tá aqui as três ball lock um tá identificado com a fitinha vermelha pra eu saber qual torneira é qual e estão aqui os ball lock de gás então resumindo nós temos aqui as fitas de LED o sensor do controle remoto uma viadagem apenas o nosso amigo cooler que vai fazer o ar refrigerar ou circular o gás então entra por aqui tá vendo ó vem lá de trás passa por trás dessa pirocahada aqui sai aqui entra no manifold vamos ver como ficou aqui na frente ainda falta eu instalar a bandeja que é porque eu vou colocar a bandeja então eu não vou mostrar pra vocês ainda enquanto não tiver tudo pronto então só recapitulando aqui está o cilindrinho de gás ele desce passa por baixo da geladeira e vai lá pra dentro o controlador tá aqui eu anulei então a toda a parte de de comando da geladeira então agora basta ligar eu vou colocar a bandeja ali e a gente volta pra ver como ficou bom tá aí a bichinha pronta aqueles parafusos ali ó são os parafusos da bandeja que eu coloquei agora eu vou ligar aqui pra vocês verem como funciona então assim que eu ligo o cooler também liga ok acendeu ligou o motorzinho vocês viram a fita de led lá né e aqui está o nosso brinquedinho olha que show de bola globos japonesa globos bichelli nerano bichelli agora eu vou fazer o seguinte ó um copinho ali ó e tira a breja mas eu vou fazer o seguinte agora eu vou sanitizar as minhas eu botei um peracético ali vou sanitizar as minhas e aí eu coloco os barrilzinhos aqui nós vamos tomar testar as torneirinhas pra ver como é que fica tá bom já já a gente está aí de volta bom acabei de ligar a temperatura interna ali ainda está 20.3 daqui a pouquinho ela baixa mais já coloquei os barrilzinhos ali que estavam gelados lá da outra geladeira e a ideia é que essa criança fique assim ó esses dois aí e mais um pequeno lá em cima tá vendo umas três torneirinhas aí pra nos dar a alegria que a gente precisa olha está começando a criar uma camadinha de gelo o coolerzinho aqui está no pau então daqui a pouquinho a gente vai tomar breja agora vamos ao que interessa né velho vamos ao que interessa ficar mais pertinho aqui se não vai ficar muito espuma isso aqui é a gulosa olha que delícia né vou colocar um pouquinho de espuma agora é assim que você põe espuma com essa torneira aqui ó para lá em cima um pouquinho olha aí que maravilha né olha que show espetacular né e agora a japonesa a japonesa é um show a japonesa é outro show a parte aqui vemos pra frente é o chope vou virar um pouquinho aqui porque tá bacana tá bem bacana e agora vamos virar pra trás colocar um pouquinho de espuma olha aí aqui atrás é só espuma olha que bacana véi hum só espuminha aqui ó que coisa mais linda hein rapaz vou ter que pedir ajuda pra minha mulher me ajudar a tomar um pouquinho mais de cerveja olha aí espetáculo mano deixa eu colocar uma opção de espuma aqui que eu tenho que tirar uma foto agora aí sim aí sim peraí agora meus brothers vou ter que fazer esse sacrifício ó Baltic Porter Bênia Pilsner Bênia Pilsner não isso aqui é a Pilsenzinha do churrasco da galera saúde torneirinhas da Nerano aliás são da Cherry show de bola aprovadíssimas e agora é só tomar né quando você precisar de torneiro top procura lá na Nerano entendeu e se você quiser fazer um torneiro top você já aprendeu olha ele aí bacana demais sejam bem vindos aí ó faça o seu também é fácil e saúde 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 saúde